Eu adoro o alho, adoro, adoro, adoro. Quem gosta de alho? Ah, eu sei que todo mundo do morde-a-sol pra gosta. De um temperinho, né? Aquela carne bem temperada. O Pagani já falou que gosta de fazer um churrasquinho e colocar um alhinho na churrasqueira. Mas, eu não sei vocês, mas quando eu descobri sobre como armazenar corretamente o alho, a minha vida mudou. Na verdade, muitas pessoas colocam o alho na geladeira, né? Achando que ele vai durar por muito tempo. Mas, é o oposto disso. O alho, ele pega mofo na geladeira por conta da umidade. E também, ele ajuda, a umidade da geladeira vai ajudar a germinar os dentes de alho. Soltando aqueles brotinhos verdes, sabe? Quando ele começa a crescer dentro da geladeira e perde-se o gosto, né? Então, a dica é você manter fora da geladeira, em locais secos, que não bata sol, por até 3 meses. É verdade, ele vai durar 3 meses. Agora, se você é aquela pessoa que adora deixar tudo picadinho, organizado, a minha dica é você picar o alho e colocar na geladeira em potes fechadinhos, com um pouquinho de azeite, pra ele não oxidar e durar por mais tempo. Aí sim, picadinho, natural, vai durar mais ou menos uns 4 dias. Ótima opção, né? Outra dica pra quem gosta de alho e quer acompanhar uma receita, por exemplo, como um assado, um grelhado, é fazer em casa aquele alho assado de restaurante, de churrascaria, que é sucesso. Você vai pegar uma cabeça de alho e embalar no papel alumínio com um pouquinho de azeite. Coloque azeite, tomilho, alecrim e feche no papel alumínio. Leve ao forno 180 graus por 30 minutinhos e você vai ter dentes de alho maravilhosos, bem macios e perfeitos pra acompanhar a sua receitinha de carne, grelhado ou até peixe. Fica uma delícia, façam essa receita porque é maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e me acompanhem pelas redes sociais, ViviChefe Underline no Instagram ou então no YouTube, Chef Vivi Araújo.